Fala, meus peixes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nossa, a cara de sono da pessoa. Olha como é que tá esse quarto aqui ainda que a gente não arrumou. Porque o remédio das baratas, como eu falei pra vocês, que a casa foi deletizada, ainda está fazendo efeito. A gente vai lá pra casa da Manuela hoje fazer uns churras. Uns churras de domingo. Queimam? Vocês só viram sem roupa? Nossa senhora, meu irmão. Nossa senhora, meu irmão. A gente vai lá fazer um churras hoje na casa da Manu. Que do último churras que a gente fez ainda sobrou carne, ainda sobrou um monte de coisa. Então hoje, nesse domingão, com pouco sol e muita nubladez, a gente vai fazer um churrasinho. Em família, como sempre. O Fernando já tá vindo buscar a gente, pra gente ir pra casa dele. E é isso, meus peixes. Hoje é o dia de hoje, muito bacana. E eu acho que vou fazer uma live lá na casa da Manu. Mais live lá no aplicativo Live Me, que eu tô fazendo mais tarde. Todo dia, cinco e meia da tarde, eu tô fazendo uma live no Live Me, que eu mostrei pra vocês. Tem mó galera já me seguindo. Quer ver? Aqui ó, 306 pessoas já me seguiram de vocês. Então me sigam lá pra gente fazer live direto e trocar ideia. Valeu, então baixa o aplicativo lá e me segue, mano. Por favorzinho, vai. Você tá vendo as plantas, cara? Você tá cuidando das plantas, seu jardineiro? É cuis. Olá, seu jardineiro. Como estão as plantinhas hoje? É cuis, é cuis. É o quê? É cuis. É o quê? É cuis? É cuis. O que que é isso, cuis? É ui. Não pode não, não pode não, que elas tão crescendo. É ui. É, elas tão crescendo, cara. Não pode. É cuis. Não pode arrancar, tá? Porque elas tão nascendo ainda. Ah! Se liga só na bicicleta que o Miguel ganhou do priminho dele. Só que ainda tá grande pra você, né? Uma bicicletona do Batman. Uau! Uma bicicletona do Batman. Bora, bora andar, vai. Tira o pé da corrente. Vai, Guilherme. Vai. Vai. Uau! Buzina! Buzina, buzina, buzina! Vai aqui, assim, ó. Assim, ó. Sai da frente! Que engraçado. Ele prefere buzinar a parada do que andar. Vai, Guilherme. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cê vai cair. Agora eu tô fazendo live aqui com a galera. Dá um oi aí, galera. Dá um oi aí, galera. Cês tão no VDC. Oi, VDC. Oi, Luan. Olá. Oi, VDC. Salve, salve. Beatriz, Alice Fonseca, Marcelo Becker, Mundo da Princess. Os mesmos de sempre aqui, sempre acompanhando minhas lives. Muito maneiro. Show de bola. Finalizamos o churrasco, chegamos em casa, final de domingo. Comecei a fazer a live lá que vocês viram. Mas como eu fiquei pouco tempo na live, agora eu vou fazer mais um pouco. Porque eu tô gostando muito, cara, de fazer essas lives com vocês. Pô, isso tá muito legal. É muito bom ficar conversando com vocês na live. Vou fazer mais um pouquinho de live agora. Pra finalizar o domingão. Vou editar vídeo também pra vocês. A Paola tá na igreja. A Paola essa semana, ela tá fazendo uma campanha. Que ela tá indo pra igreja, tipo, todo dia. Ela tá fazendo uma campanha de prosperidade. De 2018 e tal. Tá ligado? Só que eu não tô indo com ela porque eu tô tendo que trabalhar. Eu fico trabalhando aqui de noite, editando vídeo e não tá tendo como. Como vocês estão vendo, eu tô postando muito vídeo. No canal Luana Viz TV, então tô bem focado. E aí eu ainda fico fazendo live. Aí não tem dado pra eu ir. Mas assim que dá, eu vou com ela também. Sempre bom. Mesmo que a gente não tenha uma religião formada. É sempre bom ir na igreja pra orar, entendeu? Rezar. Bacana de vez em quando a gente ir. Né, filhote? Ai, pelo visto vai chover, galera. Pelo visto o dia tá... Ó. Luan, o homem do tempo. Oi, Sarote. Oi, minha linda. Ó o quintal, tudo cagado. É porque eu tenho que descer lá pra tirar aqueles cocô. Bom, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Até o próximo. Não se esqueçam de baixar o aplicativo Live Me pra acompanhar as minhas lives, galera. Que tá muito legal. O pessoal tem se divertido muito. Você que tá acompanhando as lives aí, comenta aí nos comentários. Se não tá bem legal a nossa... Nossa interatividade. Nossa, que calor, mano, que deu agora. Ligou o ventinho aqui. Vou fazer mais uma livezinha com a galera. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esquece de passar lá no canal Luano Víti TV que tá tendo vídeo pra caramba. Vídeos de comédia, vídeos de entretenimento. Tá bem legal. Se inscreve lá. Por favorzinho, valeu? Dá essa força que eu tô... Dá essa força. Dá essa força que eu tô querendo crescer aquele canal lá de novo. Com força total, valeu? E os vídeos tão bem legais, tá ligado? Não é porque eu tô fazendo. Mas os vídeos tão realmente muito legais. O pessoal tá adorando. Tem vídeos de diferentes assuntos. E eu sempre procuro tentar fazer vocês rirem. Certo? Então, beijo. Até mais com o próximo vídeo. E falou. Boa semana a todos. O meu tempo era diferente. Polícia, ladrão, brincadeira da gente. Ia dormir sem escovar o deus. Coisa de criança desobediente. Pique, bandeira, pique, esconde. Jogando, taca, bola e a longe. Hoje em dia, brincadeira é outra. Minha irmã ajudava, minha mãe passa roupa. Se não ajudasse, ficava louca. Ai, meu Deus, que época boa. Ia pra escola sozinho de boa. Não sofria bullying por coisa à toa. Hoje em dia, infeliz, pinte. A rua tá cheia de delinquentes. Tudo levando o céu da gente. Se tu não der, te quebra um...